Oi gente, eu já trouxe o meu marido aqui de novo Achei que eu gravar E assim, eu vi o vídeo lá no canal da Fabiola Mello Que era de perguntinhas Ele perguntava, vai perguntar coisas pra mim E eu vou perguntar coisas pra eles Pra ele Quem erra, leva torta na cara Que eu fiz esse chantilly aqui verde Eu fiz chantilly verde Delicioso aqui Vai levar torta na cara Então eu fiz, era pra ser oito perguntas Oito perguntas, não, olha Eu fiz oito perguntas Era pra ter sido oito, mas o Jefferson é tão criativo Que ele fez seis Então vai ser seis perguntas de cada Bora começar Quem começa? As damas primeiras Que dia, mês e ano Começamos a namorar? Dia, mês e ano Que a gente começou a namorar Começamos a namorar No dia 27 De março Só um pouquinho Só um pouquinho De 2012 Eu tô confundindo com o casamento O que vale O que vale é a primeira resposta O que vale é a primeira, amor Não vai ter segunda chance, não Mas eu não respondi Errou É, tem que pensar Tem que pensar em te responder Ah, mas ninguém fala as regra Em 2012 a gente casou É, eu tô pensando no casamento A regra era Errou Ah, que regra? Você não falou regra Quem errou, Léo? Você errou, amor Não foi 2012 Eu não respondi Não foi 2012 Ah, mas você tá com medo de acertar De março e 2012 Não quero não Não, amor Tava pensando no casamento Você sabe que eu confundi Não, não vou Vem aqui, você errou 2012, amor Que vale a primeira resposta Tem que pensar em te responder Não, amor Você não falou regra, amor Vem aqui, vem aqui Não vou, não vou Não erra o dato Você sabe que eu não erro Não, não erro Tá bom Então eu vou dar mais uma chance Fala É, mas claro que você tem que dar mais uma chance Eu não respondi em concreto Eu tava pensando Tá, mas dá pra pensar mais não Não, eu só sei pensar falando E depois eu vou te dar uma resposta Tá, depois a hora eu falar a resposta 27 de março Duas horas depois 7 de março de 2010 Roubando, certo? Não, roubando não, amor É que eu confundi o casamento Tá, sua vez Então tá Se eu fosse embora do Brasil Pra qual país eu iria? Eu vou te dar uma dica ainda Já que você acha que eu roubei Vou te dar uma dica Esse país eu escolhi Por causa da população E por causa do crescimento Em termos de estudo E desenvolvimento Ah, ajudou muito Eu comentei muito com você É o único país que eu iria embora Suíça Suíça Errou Qual que? Canadá Lembra que eu falei pra você Que era um país que Super desenvolvido O único problema era o frio Mas esses dias Você falou da Suíça Não, mas sempre falei pra você Que era o Canadá Você roubou? Não, eu roubei Jeff Ladrão Jeff Ladrão Hashtag Jeff Ladrão Passa no meu cabelo Deixa que eu me limpo Deixa que eu me limpo Você me sejando mais Acho que você viu Você vai se ferrar agora Então vai Deixa eu já me esquece Que isso aqui você já respondeu Qual curso Que eu iria fazer Se eu não fizesse biologia Poxa vida Você comentou comigo isso? Comentei Eu vivo falando isso perto de você E perto dos outros também Um monte de gente Eu ainda falei Ah, não vou dar dica Ah, eu te dei dica, né Pilata Não É, ainda Eu ainda tentei Mas não consegui Não consegui o que? Fazer o curso O que você queria? É Foi a minha primeira opção De biologia Química Quê? Química Matemática Fechou a turma Não deu turma No ano que eu entrei Fechou a turma Eu não sei não Eu não sei não Amor Olha aqui Não, não vou mostrar aqui Que tá a resposta Mas é matemática Porque fechou a turma Eu vi falando pra você Falando perto dos outros Eu ia fazer matemática Mas o ano que eu ia fazer matemática O curso fechou Ah, eu nunca brincai Não Não vou escapar mais Tira a mão do sol Tira Calma Deixa eu me preparar isso Gente Eu tenho nojo disso O homem e o marido Não sabe caminhar Eu amo a matemática Gente Ah, tá É uma coisa que você não sabia Eu só vi falando bem do Canadá E você não sabia Mas você parou de falar do Canadá Você começou a falar da Suíça Esses dias Falando que fechou o presente Não, eu falei que lá Era um país que Todo mundo desviava dinheiro pra lá E não tem tanta fiscalização Não tem tanto roubo com imposto E outras coisas E é um país melhor organizado do que o Brasil Simplesmente falei isso Foi, eu achei que tipo É maravilhoso Vamos pra lá Então vamos pegar pesado Qual a parte do seu corpo que eu mais gosto Três delas Três partes Três partes que eu gosto Mais de você Venho falando isso Faz tempo pra você Você gosta do sorriso Acertou uma Ah, você gosta Parte da bunda Errou Não gosta da minha bunda? Já errou Não, eu gosto Eu gosto sim Eu gosto muito Você vem falando da minha bunda Gosto, mas não é Ah, tava pensando Fala mais uma Tava pensando Tava pensando Vai, fala outra Você vai levar a tua pitada Fala outra Essa é uma curiosidade Meu olho Errou É o seu cabelo As suas pernas E aquilo que você falou Bom, eu falei Pernas Tá E o seu sorriso Seu cabelo Seu sorriso Seus pernas Você gosta do meu cabelo? Poxa, eu não vivo mexendo no seu cabelo Você não deixa? Gente, ele gosta do meu cabelo Então você passou coisa no meu cabelo Você tinha passado torta no meu cabelo Né, amorzinho? Qual a minha música favorita? Uma dica Góspel É Góspel Uma música favorita? Isso Você comentou que é a sua favorita? Isso Comentei E ainda tem tipo Você não assiste meus vídeos no canal Mas tem um vivo canal que eu falo dela E no nosso retiro lá Eu também falei dela Isso aí é tortada Não acerta Pra mim é aquela Vai ter virada Vai ter virada Vai ser essa música esses dias? Ah Não vai ser da Marcela Thais Não É recente, é recente também Você no congresso Lá no retiro Você é mentira Eu sou fodado de Jesus Lá daqueles caras Ah, eu não sei cantar ela Amor É, você conhece a música Ah, acho que é a Tropa de Cristo Nada a ver, amor Isso daí é zoação Quando eu tô zoando É a música que eu fui curada, amor Já ia voltar Que música você foi curada? Eu fui curada ao som de uma música Eu recebi minha cura Que música? Já faz um tempo que você clamou Ah, você nunca falou isso pra mim, não Amor, eu vi falando Quando eu contei meu testemunho Eu contei na igreja de testemunho Eu contei no canal E eu contei pra você E eu contei na gente Lembra que Não, eu falei Gente, eu vou começar a chorar aqui Que foi que tocou lá no nosso retiro Lá Você fez oito? Eu não lembro disso aí não De verdade, eu te juro Não, mas isso aí você tinha que saber Eu não lembro Chega de conversa Saber que você tem essa As perguntas eu não presta atenção Do que eu falo Foi lá Gosto mais do inverno Ou do verão? Do inverno Acertou Acertou Acertei Quantos anos eu entrei na escola? Ah, você falou isso de novo O que? O que você falou isso pra mim? Eu entrei na escola? É Eu falei Não Três É ruim perder É ruim perder É essa Não quero saber Responde Ele tá bravo Ele tá perdendo É uma moto É ser pai Isso não é próximo não Não é mais próximo Mais próximo? O que é isso que eu vou fazer? O que eu quero com o outro? O que eu quero com o outro? Pergunta Pergunta Qual o meu filme favorito? Dica Que a gente assistiu ele junto E foi no namoro É o do Noah lá Eu não sei o nome Sou eu aqui Não Juro que eu não sei o nome Nem do filme Ih, você errou O Zewoio Juro que eu errei Você escreve a frase dele Pra todo lado Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse dinheiro Mais fácil Pra comprar uma moto Qual moto eu compraria? Mas se tivesse dinheiro assim Qualquer Se eu tivesse pra comprar Qualquer moto no mundo A Hornet Errou Vou mostrar pra você Harley Davidson Lembra que você me deu Harley Davidson de presente? Você me deu Uma Harley Davidson Miniatura Uma Harley Uma Harley Você me deu Eu nem sabia o nome daquela moto Mas você me deu uma Mas eu compensar E dessa motinha aí pra mim Pouquinho amor Porque senão vai sobrar pra outra lá Não vai ter outra Eu vou acertar? Não E eu Eu posso errar também Pouquinho Só isso aí Tá bom Tá bom Tá bom De novo no cabelinho Você é ladrão Mas o que eu roubei? Pergunta difícil Isso porque ela ficou me zoando Que eu tava fazendo pergunta ao passo Que ela ia acertar Que não ia dar graça E ficou me zoando Vai amor Faça a sua última perguntinha Qual que é o nome do filme do Noah lá? Guia de uma paixão É isso mesmo Qual a minha segunda cor favorita Depois de amarelo? Azul Por que você pinta o negócio de azul? Eu não vou prestar atenção, né? Você tá achando Você tá de brincadeira comigo? Vai essa pergunta Qual a comida Que você faz pra mim Que eu mais gosto Arroz de porno Acertou Quem levou mais tortada? Eu sei Você levou mais tortada Você acertou O meu azul Eu acertei a Arroz de porno Vê se eu perguntei quantas Que eu acertei Gente, vamos apurar Vamos apurar quem ganhou Quem ganhou Eu acho que você merece a última tortada Não merece não Era pra ter empatado Porque ele roubou lá do aniversário Não, não roubei não, senhora Eu tava pensando Gente, deixa nos comentários Se ele não roubou Gente, eu não roubei Deixa eu falar uma coisa Ela sabe muito bem Que eu só sei pensar as coisas Conversando Aí você viu que ela veio apavorada Pra querer intimidar Eu só sei pensar conversando Dá um beijo Eu te amo Eu te amo Não, não Não É isso aí, gente Eu fico por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem em gostei Que a gente traz mais desse estilo Desafio Jeff Ladrão Jeff Campeão Hashtag Jeff Campeão Hashtag Jeff Campeão Tá? Jeff Campeão Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau